De todas as coisas, o amendoim, sabe? Eu sou particularmente apaixonado por amendoim porque teve um período da minha vida em que eu vivia só à base de amendoim e banana, nada mais. Porque ele tem tudo o que você necessita. Apenas amendoim demolhado, um punhado, esse tanto de amendoim deixado de molho à noite e uma banana. Duraria o meu dia inteiro. Eu sou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas jamais imaginará. Ele tem tudo para sustentar você. É um alimento completo por si só. Se você deixar ele de molho durante seis a oito horas, isso remove certos aspectos que são chamados de pita. Você sabe o que é pita? Os médicos alopatas não olham para isso, porém, a Ayurveda é baseada nisso, Ushna, Chita e Pita. Isso remove o pita. E pegando esse amendoim de molho, mastigando bem e ingerindo, apenas tenha certeza de que não é um desses absurdos engenhados geneticamente. Uma coisa é que ele pode ser geneticamente modificado. Eles não estão mais declarando qual é modificado, qual não é. Outra coisa é você estar injetando fertilizantes e pesticidas a tal ponto que o amendoim não é mais amendoim. Apenas tenha certeza de que é algo mais orgânico. Se você quer café da manhã, você quer uma receita. Pegue um punhado de amendoim, deixe de molho de seis a oito horas, coloque no liquidificador. Se você quiser adicionar uma fruta, adicione uma banana ou o que você gostar. Banana combina bem. Você pode adicionar qualquer outra fruta. Se quiser, adicione um pouco de mel. Dois minutos. Você tem um excelente café da manhã pronto. Leva apenas dois minutos para fazer isso. E se você quiser um pouco mais aguado, adicione água e simplesmente beba. Se você quiser como um mingau, faça ele mais grosso e coma. Você verá, isso facilmente vai manter você por quatro a cinco horas e é altamente nutritivo. Se você quiser. Legenda Adriana Zanotto